Eu sou louco, sou maluco, sou maluco Sou maluco, bandido da quebrada doido, sai do meio Escarra cabritagem, atropelo os playboys Político safado, a praga que corrói Chego no boteco, jogo sinuca, tomo cerveja Mão na esquina, enrolo um beck, mando pra cabeça Não dou vacilo com chegados, os picos na paz, mas fico lombrado Guerreiro da periferia, mais um revolucionário As vezes discriminado, por usar meu boneco é a barreta Se entro na frente da pura, com certeza ela me atropela Aqui é som de preto, poesia, rima e verso É só moleque doido, rimando, rasgando o verbo Playboy na quebrada, sai fora, comédia, o maluco Carga o tambor, engatilha ou preta, na mira um vacilo Aqui é assim mesmo, maluqueira aperta o dedo Boy que tira onda e mexe com ladrão, morre cedo Daquele jeito, do tipo que balança o rabo Pagodeiro, ralo, tchan e não passa de viado Pra mim o resto é resto e o resto não importa Você acha que pode com a favela, cai pra dentro e fecha a porta Eu só lamento pra playboy e eu não dois dia Sou louco ou maluco lombrado da periferia Eu nasci assim, vou ser sempre assim Malogueiro, cabuloso, pronto pra te dar um fim Um dia me chamaram pra ir numa boate Música, cerveja, mulher à vontade Vestiu a calça da Ciclone, botei meu boneaba reta Camisa do Racionais, pisante da Disa, sou pronto pra festa Quando cheguei os play, ficaram me olhando Mão na boca, sorrindo, falando no ouvido, cochichando E as donas, sei lá, evitavam encostar Com aquela cara de noja aí, vai se lascar Ali tá cheio de tipinho, pagando de gatinho Eu sou como um pássaro estranho no ninho Pequenininho, tirado como favelado Ladrão, sujo, imundo, escarrado Sou da periféria e pra playboy não pago pau Cusão, metida, besta, vacilou, é fatal Aqui é lenda suburbana e pode acreditar O burguês vai tremer e o sistema vai desabar Céu azul em torno do sul, São Sebastião Terremoto periférico, vulcão, erupção A lei aqui é respeitar, tem que saber chegar Mas se pisar na bola, véio, o bicho vai pegar Eu só lamento pra playboy, eu não dois tia Sou louco, maluco, longado da periferia Eu nasci assim, vou ser sempre assim Malogueiro, cabuloso, pronto pra te dar um fim Eu só lamento pra playboy, eu não dois tia Sou louco, maluco, longado da periferia Eu nasci assim, vou ser sempre assim Malogueiro, cabuloso, pronto pra te dar um fim Burguesia e sistema, unidas para destruir A favela dividida logo vai cair A playboyzada vai rir, assistir de camarote Periferia em guerra, a molecada morre Pense bem, inimigo todos tem Se cada um mata o seu, não vai sobrar ninguém Então se liga maloqueiro, não cometa mais erros Ou vai ouvir um playboy gargalhar no seu enterro Não dei motivo pra burguês, te ver na televisão No barra pesada, algemado como um ladrão Fique longe do crime, das tetas da sua quebrada Não quero ver os meus chegados se acabando na bala Trilha sonora, sou dos maloqueiros RFA, bala do sistema, melhor sair do meio Playboy pode fugir, melhor sumir daqui Se brincar com a bandida, já casa vai cair Eu só lamento pra playboy, eu não dois tia Sou louco, maluco, lombrado da periferia Eu nasci assim, vou ser sempre assim Maloqueiro, cabuloso, pronto pra te dar um fim Eu só lamento pra playboy, eu não dois tia Sou louco, maluco, lombrado da periferia Eu nasci assim, vou ser sempre assim Maloqueiro, cabuloso, pronto pra te dar um fim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau